Bom, meus amigos, lançou o joguinho aqui de One Piece da Netflix que eu falei pra vocês que ele ia lançar. E o nome do jogo é esse que vocês estão vendo, é One Piece East Blue Browse. É um jogo que tá em beta e, cara, eu fui dar uma olhada aqui, né? Aparentemente tá com uma avaliação bem ruim. Eu não sei se é porque a galera tá com medo dos outros jogos serem deletados e aí tá dando dislike aqui no jogo oficial do One Piece em conjunto com a Netflix. Mas, beleza, né? Vamos testar aqui o jogo. Já tem mil pessoas, mil e trezentas pessoas jogando, né? Não sei se realmente o jogo é isso tudo. A gente vai testar e saber aqui com vocês. E, aparentemente, o jogo não tem Game Pass, o que é bem interessante, né? Ou seja, vai ver, a Netflix não tá querendo money, né, cara? Já tá um bilionário aí no que é money, tipo isso, pô. Bom, eu acabei de entrar no jogo e essa é a tela do jogo, tá? Netflix, One Piece East Blue Browse. Start. Aqui tá pedindo pra dar start no jogo. Vamos lá, vamos dar um famoso play. Beleza, cliquei em start. Bora ver. Tá, já spawnamos aqui. Aparentemente, a gente fica com a nossa skin normal, né? Que, no caso, seria o nosso boneco aqui do Roblox. E vamos lá, cara. Olha, tem como ver o Bout das pessoas, ó. Caraca, aqui é o cartão de procurado. Esse mano tem 5.980 de Bout. E vamos lá, porque eu quero dar uma testadinha melhor nesse jogo. Será que tá isso do mesmo? Aqui tem as Weapons. Nossa! Oxi, que doideira, galera. Tem aqui umas Weapons que chamou bem a atenção. Caraca, que doido, mano. A gente tem aqui uma frigideira. A Sword Style, né? Que, no caso, seria a do Zoro. A Gomo Gomo Fruit Slingshot. E essa Boo Staff. Será que dá pra usar isso aqui? Ó, Select Your Reapon. Mano, tem como escolher isso aqui, ó. Ou tem... Como é isso aqui? Pra ver, combos. Aqui mostra os combos, ó. Só que tá tudo Locked. A gente tem que ir desbloqueando com o tempo. Status. Cara, que doideira isso aqui, mano. Massa, massa, massa. Aqui tem um cartaz, que seria o nosso cartaz de procurado. E aqui tem as configurações, né? Que é as ofícios do jogo. Eu vou tirar a música, porque... Chato, mano. Tá ligado? Aqui tá mandando a gente vir aqui, ó. Shoes Down. Dificult Easy. É tipo o quê? Uma rede? Aqui tem o Lead Board, né? Das pessoas que chegou na máxima wave. É realmente... É tipo raids, galera, ó. Tem a raid aqui do Shoes Down. É bug, né? Que é a raid do bug. E também tem essa do Baratier. Doideira, cara. Que legal. Tá aqui esse frio GC. Tem como a gente ganhar um GC de graça. Olha só. Se você chegar no level 30, você vai ganhar uma bandeira aqui dos Mugiwara, né? Que é, no caso, um item que você pode usar no seu boneco aqui do Roblox. Legal. Isso aqui eu achei interessante. Aqui a gente tem a dificuldade média, que é a do bug. Só que tem que tá no level. A gente não tá no level. E tem a do Baratier, que provavelmente vai ser aqui. Deixa eu ver. Não, na verdade é a do Baratier, não é? A do Baratier vai ser em algum outro lugar do bar. Será que é pra cá? Ah, é aqui, ó. Caraca, mano. Então, a primeira que a gente tem que fazer... Ó, tem até os cartazes dos procurados aqui como a Elbalt. Então, o primeiro que a gente tem que fazer aqui, ó. Que é a do Baratier. Bora ver o que acontece quando entra ali. É realmente uma raid, ó. E só dá pra fazer quando tem 5 pessoas. Nossa, a gente escolhe com o que quer jogar. Se a gente quer ser o Luffy, o Zoro, o Sanji, os personagens. Mas eu vou escolher aqui de começo o SOP. Vocês viram ali que aparecem, tipo, umas pessoas ali que, no caso, são as pessoas que fizeram, né? A série do One Piece lá na Netflix. Olha aí, ó. O cheirinho. Caraca, mano. Que da hora, doido. Mano, uma coisa que eu já não gostei aqui um pouco é que, tipo... É como se esse jogo fosse 100% na trava do Shift. Tu não consegue sair da trava... Oxi, ó, um boneco gigante vindo, mano. Que isso, rapaz? Boneco gigante da Marinha aqui. Eita. Netflix, como sempre aí, cara. Fazendo um negócio doido, viu? Mas aparentemente a galera não gostou muito do jogo, não. Ó, ganhamos XP. É, dá pra ver ali do lado que vocês não vão conseguir ver por causa da minha câmera. Mas ali tem meio que Ultimate. Então apertando F tu consegue usar o Ultimate, cara. É mais ou menos isso. Só que eu acho que não tem o Ultimate. Eu tenho que encher a barra pra isso. Espaço. A gente dá o dash. Olha, a gente tem um clique com o botão... Com o botão direito também do mouse. Com o botão direito e com o botão esquerdo. Então juntando os dois a gente consegue fazer um combo, ó. Cara, jogar com o Sop aqui... Tá interessante, cara. Daqui a pouco a gente vai testar o Luffy pra ver e também o Zuru, né? Tá, aparentemente tem várias waves. Então é como se fosse uma raid, né? Do Shills Down. A gente tem que derrotar aqui os NPCs da Marinha e também derrotar o Morgan, né? Que é o Mando e Machado, que aparentemente é esse carinha aqui que tá na foda. Ai, caraca. Que engraçado isso aqui, mano. Tá, tem. Ó, a gente tem que ir acertando aqui, ó. Nossa, não tem como dar o cara. É isso aqui, então? É que vai derrubar o Blocks Roads e o Demon Piece e o King Legacy? Não é possível, né, cara? Eu não acredito nisso. Nossa, tem um negócio ali. Será que é isso aqui da Bush? Olha, isso aqui deixou a gente mais rápido por 20 segundos, ó. É como se fosse um Speed. Legal. Tá, vamos na wave 3 e já upamos de level, aparentemente. Tá, vamos no level 3, cara. Massa, massa, massa. Nossa, outro negócio aqui? Que é isso aqui? Vai aumentar o nosso damage? É, aparentemente esse aqui aumenta o damage. Agora wave 4. O boss deve vir na wave 5, provavelmente. Nossa, tá soltando agora o poder um pouco diferente. É como se carregasse mais, tá dando mais dano. E esse ultimate, será que funciona? Não, acho que eu não tenho o ultimate desbloqueado ainda, é verdade. Opa. Mais velocidade, ficamos mais rápido. Toma, toma. Passamos de wave. Não, tem mais dois NPCs aqui. Vamos lá, vamos lá, o Sop. Faz a boa. Cara, o joguinho em si é legal. Aparentemente tá um jogo bem leve, então provavelmente pra quem vai jogar no mobile aí, ou no console caso, funciona e vai ser bem de boa de jogar. Não vai ter tanta dificuldade. Agora sim, se o jogo for realmente só isso, aí vocês estão de brincadeira, Netflix. Hein, Netflix? Pelo amor de Deus, pô. Eu achando que ia ser um jogo, tipo, realmente ali, lembrando um Blox Roots da vida, um King Legacy, um Demon Piece, onde a gente, tá ligado, tem que ficar horas e horas e horas jogando, tá ligado, dias, semanas pra poder evoluir. Olha o boss aqui. Já estamos falando o boss. Caraca, coitado do boss, mano. Aguentou a pancada, não. Nossa, ele tem habilidade? Oxi. É a habilidade do boss ou do mapa em si? Vocês viram ali, lançou várias bolinhas de canhão, pô. Toma, toma, toma. Mano, a gente põe um bocado já, hein? Quero testar depois o Luffy, né? Que no caso seria a Gomo. Ó, ó, vamos dando um combinho aqui. Toma. Ó, o cara tá parado, mano. Aí você brinca, pô. Você movimenta. Passamos? Vai dizer que o máximo é cinco waves, né? Não é possível, não. Ó, tem que uma vez mais apertando no R, pra ver a lista dos combos, ó. Caraca, tem até isso de combis aqui, é da hora, mano. Só que tem que desbloquear as outras coisas aqui, acho que é com o level. Tem mais wave ainda? Caraca, tem mais wave. Não vai soltar wave cinco, não, rapaz. Será que até quando... Será que até quando aguentar? Acho que é tipo isso, mano. Uma coisa que eu tô percebendo é que quando você perde life, tu não consegue recuperar, né? Que o pessoal perdeu vida ali e até agora não encheu. Caraca, que doido, mano. Então é realmente algo que você tem que jogar. Até onde consegue é como se fosse uma raid realmente, né? Ó, ganhamos mais dois de speed. Ok, passamos mais um. Mais uma wavezada. Aí sim, hein, rapaz. Oxi! Ele tem um correnão no shift, ó. Vocês viram ali? Dei uma carreirinha, rapaz. Wave set, é? Caraca, mano. É wave finita e o cara encheu vida. Eu achava que não enchia vida, não. Pô, mano. Legal, cara. Mas, tipo... É, galera. É o que a gente já esperava, né, mano? Muita gente já tinha mencionado que o jogo realmente não seria muito bom. É verdade, mano. Tipo... É legalzinho e tal, mas isso aqui não vai substituir nossos jogos de One Piece nunca, cara. Jamais. Tipo, longe disso, entendeu, galera? Demon Piece principalmente aí, que é o jogo que eu tô mais jogando atualmente, cara. Muito top. Blocks Roots, que tá pra chegar a atualização da Dragon, que a gente tá aguardando há muito tempo. E vários outros jogos aí que tem de One Piece que são muito bons. Coisa que eu achei muito bizarro é a face dos bonecos. Olha isso, mano. Que engraçado, mano. A Netflix tentou fazer algo que era pra ser top, mas aparentemente... Não é essas coisas todas, não. Ah! Ultimate! A gente consegue com o tempo, de acordo com as waves, ó. Vocês estão vendo que estão pedindo pra usar o Ultimate ali? Acho que vocês não estão vendo, né? Eu tirei meu webcam um pouco pra vocês conseguirem ver. Olha só. Se eu apertar o F, eu carrego o Ultimate, ó. Caraca, são várias bolas de canhão. Caramba, mano! Que doido! Eita, o Sop é pelão, menino. Vixe, 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 vixe. Calma, calma. Focaram tudo em mim aqui agora. Aí o negócio ficou complicado aqui, pô. Toma. Toma. O bom de jogar com o estilinguezinho do Sop é isso, né? De ser Gunner. Que tu consegue ficar atirando de longe, cara. Isso aqui é sempre bom. Não tem jeito. Olha aí, ó. Derrotei tudo aqui sozinho, rapaz. Ó, tem um negocinho azul ali. Provavelmente deve ser algum poderzinho. Vamos lá ver o que é. Ah, é tipo um escudo. Então isso aqui vai deixar a gente com mais defesa, ó. É como se fosse literalmente um shieldzinho, né? E, mano, é wave infinita. Tamo quase na wave 10. Ah, agora vai vir um boss, ó. Wave 10. Será que vai ser o Morgan de novo? É, o Morgan de novo. Olha lá, ó. Mãozona de machada, pelão. Cabelinho galego. Toma, toma, toma. Ó, mano, ele fica lançando vários... Nossa, mano. Que isso, que isso? Caraca, várias bolonas de canhão. Não, pô. Que apelação é essa, pô. Parece até que é o Garp, ao invés do Morgan. Ai. Vixe, vixe, o NPC me deu um hitzão. Arrancou muita vida, please. Toma. 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 Mano, esses NPCs não caem nunca, não. É vida infinita, rapaz. Toma. Tá, caiu um. Mano, os bichos têm vida infinita, velho. Vai, filhão. Cai nunca, não, rapaz. Ó, tem um negocinho de rilar a vida aqui. Pega, não. Ah, mano, o cara pegou. E, bom, tô aqui ainda, né? Tô na wave 13. E, cara, aparentemente é realmente como se fosse uma raid infinita, por assim dizer. Eu tenho que ficar derrotando os NPCs até quando não aguentar mais. E é pra isso que tem o lead board lá, né? Que seria, no caso, um placar de quem conseguiu chegar mais longe. Legal, mano. Só que, tipo assim, realmente não tem nada de mais. O jogo é só isso. Pra não ficar enrolando aqui só com o SOP, eu vou deixar me derrotar aqui. Vou esperar o pessoal perder. E a gente vai testar aqui, no caso, o Luffy, né? Usando aí a gomo. Aí pronto. Quando a gente é derrotado, a gente pode voltar pro lobby. Tem como expectar, mas eu prefiro voltar pro lobby, né? Pra adiantar a vida. Vamos lá. Aí vai voltar pra essa tela, né? Ó, a gente ganhou alguma coisa ali, né? Alguma conquista. Acho que foi por ter jogado e tudo mais. Ali aparece o nosso Bout, pelo que eu percebi aqui. É 1.1k. Então, quanto mais você joga, mais seu Bout sobe. Aparentemente, a gente upou aqui, no caso, as habilidades do SOP, né? Que, no caso, seria o Slink Shot, que é o Badada, pro level 5. E agora a gente ganhou também aqui... Ah, a gente aumentou também aqui nossos status, ó. Ataque 11, Defense 4, Halt 90, Speed 8, né? Mais 2 e mais 1. Que legal, mano. Desbloqueou várias coisinhas aqui agora, ó. No caso, eu quero jogar de Luffy. Enfim, então a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar aqui. Entra de novo aqui no Shills Down. Espera completar 5 pessoas. E, cara... Maneirinho o jogo. Tá, galera. Tipo assim, maneiro. Da hora o jogo. Realmente, não é aquele jogo perfeito pra quem tava imaginando que seria um Blocks Roots. Era o que eu imaginava que seria um Blocks Roots da vida. Que seria, sei lá, um Demon Piece da vida. Mas, na verdade, não foi nada disso. A gente se passou. Vamos testar aqui agora. Como se fosse jogar de Luffy. Cara, decente, né? É um jogo pra passar tempo. Não esperem que vai ser um jogo realmente pra você criar ali uma progressão insanamente insana. Vai ser algo pra passar tempo, tá? No caso, o Luffy aqui é soco, né? Obviamente. Os braços esticam, tudo mais. Eu quero ver o ultimate dele. O que é que vai ser, cara? Só que pra chegar no ultimate, a gente tem que subir as waves. Olha aí, joga... Né, realmente. Jogar de Luffy e com certeza com o Sanji e com o Zoro vai ser bem mais divertido do que jogar com o Sop. Mas pra quem gosta de usar gun, né? Vai ser interessante testar o Sop aí. Vamos lá. Vamos subir aqui as waves. Eu quero muito testar o ultimate e ver o que é que vai ser. Será que vai ser o quê? O Bazooka ou alguma das habilidades muito top aí do Luffyzada. Ó. Vamos ver aqui, ó. Vou dar um surrão nesse mano aqui. Tei. Tei. Pega até de longe, pô. O combate aqui, como se fosse o Luffy, né? Usando a gomo. Tá. E a habilidade da direita aqui é um socão? Ah, ele fica fazendo isso aqui, ó. Caraca, dá pra flodar, mano. Que quebrado isso aqui aí, Netflix. Vamos dar uma arrumada nisso aqui que tá muito broken, cara. Isso é doido. Bom, eu só sei de uma coisa. Eu espero que esse joguinho aqui, ele não atrapalhe os outros jogos, né? Que não ocorra do Blocks Roots ou o próprio Demon Piece e esses outros jogos que a gente tem de One Piece que a gente tanto ama. Caia, né, rapaziada? Tô realmente só pensando nisso. Tipo, a Netflix quer lançar jogos de One Piece e de outros animes? Pô, lança. Da hora, mano. Quanto mais jogo, mais divertido a rapaziada que é fã vai amar. Mas não precisa tá dando copyright nos outros jogos, tá ligado? Como eu já mencionei vários deles, né? Blocks, King, Legacy, Demon Piece. Todos esses jogos que vocês amam aí, que a gente ama demais pra tá jogando aí diariamente, pô. Não é à toa que só tô aguardando o update do Demon Piece, mas ainda tem coisas pra fazer lá. Itens pra pegar. E coisas desse tipo, que eu ainda não tô 100% full. Ó, aparentemente a gente desbloqueou algo com o nome Pistol. Não sei se é uma habilidade, talvez seja, né? Vamos lá, vamos farmar esse mano aqui. Oxi, já, mano? Caraca. Já foi solado. Bom, chegamos aqui na wave do boss. Então vai vir de novo o Morgan Mãozinha de la Machadito. Ó lá onde é que ele já vem, boladão. Pode vir, rapaz. Pode vir que agora que você vai tomar. Ó. Ah, ele usa tipo uma habilidade de escudo, cara. Ai, ai, ai. Não, isso aqui é quase o tenso, mano. Essas bolas onas de canhão que o bicho lança aqui, que na verdade deve ser efeito do mapa. Nossa, o bicho dá bastante dano, cara. Tô sendo suado. Eu não posso ser derrotado, porque senão vai reiniciar. Pessoal, também não tá me ajudando. Pô, cadê meus parceiros ajudando aqui no boss, galera? Eita, cês viram? Ah, a gente desbloqueou o Pistol, ó. Caraca, mano. Tá dando pra atacar de longe, ó. Desbloqueamos o Pistol agora. Louco, mano. Ai, ai, ai. Tomei. Beleza, tá quase. Toma. Derrotamos o Morgan Zada. Aí sim. Agora eu devo ter upado de level bastante, pô. Ó, tá pegando de longe agora. Desbloqueamos o Pistol, velho. A gente não tinha, né? Não tava fazendo essa habilidade toda antigamente. Bom, bom, bom demais. Tá, carregamos o ultimate aqui do Luffy. Bora ver o que que acontece. 3, 2, 1 e... Ah, é o Gatoringa, que dá vários socos e no final ainda dá um tapão. Nossa, mano. Que top, velho. É, Netflix não tá de brincadeira não, rapaz. Eles querem porque querem entrar no ramo de jogos. Não tem jeito. Pô, vamos tá testando o Zoro agora pra ver. Tá, e agora estamos aqui com o Zoro, né? Com a Triple Katana, né, rapaziada? Não é a True Triple, né? Mas é a Triple Katana. E, pô, legal também jogar de Zoro. Mesmo esquema de jogar com o Luffy, né? Tu tem um combate muito rápido e consegue dar bastante dano, aparentemente. Então, eu diria que, pô, Luffy, Zoro aí, com certeza, e Sanji. Sanji é o Sanji, né? Sanji é tenso. São os melhores para a gente estar testando aí, para estar jogando, né? No caso, é legal jogar como o Sop, mas... Eu acho que eu jogaria, com certeza, se fosse para escolher de Luffy ou de Zoro, cara. Você é louco? Topzera demais. Olha aí, ó, as habilidadezinhas. Muito massa. E eu quero testar o ultimate dele também, então eu vou tentar ir até o Wave 5, 6 aqui. Mano, derrota esse bicho muito rápido, olha isso. Rapaz! Uma coisa que eu percebi, é se você segurar o W demais ou o botão de correr demais, caso você esteja no celular, tu fica assim, ó, muito veloz, cara. Legal, hein? Ah, aparentemente, com o tempo, quanto mais você joga, tu evolui os poderes. E agora a gente consegue usar aqui a habilidade do Zoro, ó, de ficar lançando meio que um corte a distância. E dá para usar ele clicando três vezes, ele faz um ataque diferente. Acho que eu percebi isso, deixa eu ver, ó. Um, dois, três. Na verdade, não. É mais ou menos isso mesmo. Se tu ficar clicando agora, tu lança esse corte, ó. Opa, ganhei uns ultimate dele, mas eu vou deixar para testar na próxima Wave. Cara, isso aqui é quebrado, mano, olha isso. Dá para ficar lançando isso aqui infinito, cara. Tá, agora na Wave 6, vamos testar esse ultimate dele aqui para ver o que vai acontecer, cara. Na moral, ó, bora ver, três, dois, um e... Ah, é o girinho, pô. Olha lá, é a habilidade que ele fica gerando aí. Nossa, dá muito dano, pô. Eu poderia ter usado isso em um boss, por exemplo, né? No Morgan. Daria muito mais dano. E aí, ó. Cara, que disparada, mano. Luffy e Zoro aqui para jogar. É porque eu não testei o Senji, né? Mas, pô, testem o jogo e me falem o que vocês acharam, rapaziada, tá? Quero muito ler os comentários e ver o que vocês acharam desse jogo. Eu sei que vai ter muita gente zoando a Netflix, zoando o jogo, que esse jogo não vai derrubar os outros. Eu espero que não mesmo, tá? Porque a gente sabe que a Netflix tem parceria com os criadores do One Piece, cara. E isso é um pouco preocupante, tá? Entendendo? Espero que realmente não dê problema. Mas, bom. Eu vou estar deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Valeu, falouz. E eu fui. Tchau.